Passe as suas noites de sábado na companhia de Amanda Françoso. Nós vamos bater um papo gostoso aqui e receber convidados especiais. Música, curiosidades e histórias de superação. Eu optei por enfrentar esses desafios, né, e como toda mulher enfrenta. Hoje, sete e meia da noite, de papo com Amanda Françoso. Aqui nós vamos ter um pouquinho de tudo e o mais importante pra gente é ter você bem juntinho. Aqui na TV Aparecida. Aqui na TV Aparecida.